Aqui, Descio! Aqui, Descio! Aí, aqui! Tá muito bom! Onde Descio? Ô Johnny, hoje, o Descio xingou um monte, o pessoal não tocava a bola, ele ficava direcionando, toca bem, toca aqui! Se não fosse aqui, não deve xingar, agora! Caraca! Legal! Vamos pra joia! Muito legal! Aqui uma benção honrosa, porque o nosso amigo Ângelo, o artilheiro dos Santos Impossíveis, está empatado com o artilheiro Carlinhos com 9 gols! É, Ângelo! É, Ângelo! E vou falar pra vocês, ele já tem mais gols que um monte aqui, e o Silvio Careconi, Carlinhos, os caras chegaram agora! Não, né, Ângelo? É, Ângelo! Ângelo, tem uma pergunta que não quer falar, você toma sua prazer? Não! Não! Nunca! Isso não é ruim! E não é surpreendente! Vai surpreendente! No Brasil, não é não! Vamos ver! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E agora vai ser? Puxa, não sei o que vai acontecer! Então fica quieto! Calma, calma! Seguindo, acho que... Quantos anos você teve futebol aqui? Quarenta e um! Quarenta e um! Quarenta e um! Eu devo estar ali com uns trinta e outros também! E acho que nada mais, para nós, né, nada mais gratificante do que realmente ter nossos filhos aqui no grupo! Realmente, praticamente, deixando um legado, né, Chico? Para o futebol das quintas, né? Ele é muito grande olhar para o futebol! O padrinhamento é apenas uma questão formal! Muito mais do que o padrinhamento formal, nós temos em nosso coração o padrinhamento de fato! E é dos nossos filhos, né, Chico? E isso realmente, para nós, é algo além disso! É, mas isso é formal! Isso é apenas formal! O padrinho de coração é você! O Alexandre está aqui, né? E a gente agradece em nome da gente, meu, do Chico, do Júnior, do Alexandre e do Alex, né? A todo o futebol das quintas, pelo privilégio de estarmos aqui, pelo fato de estarmos aqui realmente nesse momento em que eles foram efetivados no futebol das quintas! Obrigado a todos, em especial à diretoria! E, olha, é realmente um momento de muita emoção e, sobretudo, é realmente um grande privilégio pertencer a esse grupo! Obrigado à diretoria! Obrigado a todos os membros do futebol das quintas! Obrigado, futebol das quintas! Por nos permitir e viver esse momento especial aqui! Um momento de família, um momento realmente... E a gente espera que família seja realmente um sinônimo de futebol das quintas, ok? Obrigado a todos vocês! Falou! Legal! Jóia! Falou! Tudo legal! É isso daí! Falou! Parabéns pra vocês aí! Muito legal! Falou, Chicão! Falou, Geninho! Falou, Tomazinho! Falou, Cavani! Legal! Um abraço pra vocês! Bem-vindo aí! Falou, Geninho! Falou tudo, Geninho! Legal, Geninho! É isso daí! Contamos já!